Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vem comigo, bebê! Hoje é sexta-feira. Ó, só no gigadinho, ó. Sexta-feira chegou, a gente tá assim, ó. Sexta-feira, noite. É, coisa boa! Se bem que eu não sei dançar, né? Mas tá valendo. Sexta-feira, bebê! Boa tarde pra você que tá ligadinho aqui na TVC, canal 13.1. Você que tá ligadinho também com a gente pela 106,5. Ai, meu Deus do céu, como eu amo a sexta-feira. Obrigado, senhor. Mais uma sexta-feira juntinho com você aqui no nosso Pulseira de Prata, na Camura. Já solta a buzina pra nós, bebê, vai! Solta a buzina aí, na Camura! É, meu querido, sexta-feira é dia do quê? De alegria? É dia de informação com credibilidade? É dia do quê, bebê? É dia de Pulseira de Prata. Obrigado, viu? Você que tá em casa, você que tá no comércio aí, nossos amigos comerciantes acompanhando a gente, né? Seja onde você estiver, tamo junto. Chega mais porque o nosso Pulseira está no ar. E, ó, gente, hoje é dia 19 de agosto. 19 de agosto. Aliás, o mês de agosto tá passando demais, né? Tá correndo o mês de agosto. Quero mandar aquele abração especial a você, meu amigo internauta também, que tá acompanhando a gente. E lembrando que você pode participar comigo, bebê. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, WhatsApp na tela pra você participar, 992-3445-39. Manda sua selfie, participa com a gente, tem muita promoção rolando. Já, já, a gente vai dar uma dica pra você participar das promoções. Hoje nós tivemos o sorteio do Pix Verde Amarelo, mas eu já tô liberando aqui pra você participar pra próxima semana, pra próxima sexta-feira, beleza? E você que tá aí no Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tá um prazer ter você aí, meu amigo internauta. A Facebook tá na tela também pra você participar. As nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, Cultura, TVC e JP News MS. Lembrando que é Instagram também. Você pode ir lá no Instagram, acompanhar a gente também. E você pode curtir também, me seguir lá no Instagram. Arroba Rodrigo, underline, SLucas. Rodrigo, underline, SLucas, tá? Fim de semana chegando, né? Que esse fim de semana seja pra você um fim de semana de muita paz e muita saúde, de muitas realizações. É o que eu e toda a nossa equipe aqui do Pulseira desejamos pra você. E começamos o fim de semana com muita, mas muita alegria. Porque eu sou feliz demais em ter a sua companhia, feliz demais em ter a sua audiência aqui no nosso Pulseira de Prato. Tá bom? Vamos começar então, diretor? Vamos nessa? Olha só. Tem muita informação do setor policial nessa sexta-feira pra você. Entre elas, vamos trazer as manchetes, os destaques que você vai conferir no programa de hoje. A polícia militar recuperou essa motocicleta furtada horas após o furto aqui em Três Lagoas. Já já nós vamos trazer todos os detalhes, tá? Olha, absurdo! Um absurdo! A SIG identificou uma mulher que usou os filhos de 3 e 6 anos de idade pra furtar mercado aqui na nossa cidade, hein? É, rapaz! Já já todos os detalhes. E lembra ontem que a gente tava falando sobre aquela ocorrência da carreta? Que tava carregada com 30 toneladas de soja, que tombou, causou um grande congestionamento aqui na saída do estado pra São Paulo? Já já você vai saber todos os detalhes sobre essa ocorrência no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Amiguinho, puxa a cadeira, aumente o volume da TV, aumente o volume do rádio, porque nós chegamos, tá bom? E olha, a Polícia Rodoviária Federal realizou na tarde desta quinta-feira o destombamento daquela carreta que estava carregada de soja, que acabou impedindo ali o tráfego na rodovia Marechal Cândido Rondon, na SP300, aqui na saída de Três Lagoas, divisa ali entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. De acordo com informações da PRF, o condutor da carreta teria perdido o controle da direção em uma curva e o veículo acabou tombando na pista. O transporte estava aí carregado com 30 toneladas de soja. Antes da liberação da via, a carreta foi descarregada, a pista foi limpa e apesar do acidente, né, o motorista não ficou ferida. Inclusive, a polícia conseguiu fazer o destombamento desta carreta aí, né, desse vagão dessa carreta aí, que acabou tombando. Ontem nós trouxemos a informação com exclusividade para você, o nosso setor de jornalismo apurando as informações, trazendo a informação em primeira mão para você aqui no nosso pulseiro de prato, você ficou sabendo, inclusive demos dica sobre o trânsito ali naquela região, né, graças a Deus que nada de mal aconteceu com o motorista, né, ele acabou perdendo o controle. E a gente sabe, né, que tempo chuvoso, se tem muita chuva, é provavelmente, se você não prestar muita atenção, se você não ficar ligado, você vai se envolver em acidentes, principalmente essas carretas, né, que passam por aqui, por Três Lagoas, tem que ficar ligado. E ali é um trecho de trevo, né, um trevo que tem ali, na verdade, uma rotatória, na verdade, né, para quem sai de Três Lagoas, para quem vem para Três Lagoas, tem que passar por essa rotatória. Infelizmente, ontem, esse vagão acabou tombando aí. Volto a dizer, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu com o motorista. É a informação? Está na tela do Pulseira para você. E olha, a Polícia Civil de Três Lagoas, através da sessão de investigações gerais, identificou nessa semana uma mulher de 23 anos de idade, que praticou um furto em um supermercado usando os filhos menores de idade para furtar mercadorias do local. Olha que absurdo, gente. O crime aconteceu na última semana em um supermercado, aqui no Jardim Cangália. No boletim de ocorrência, ele foi registrado na terça-feira, quando a proprietária desse supermercado compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e aí disse que essa mulher, ela estava acompanhada de duas crianças, inclusive tem até imagens de segurança. Nós não tivemos acesso a essas imagens de câmeras de segurança, porque está rolando o processo, né, até para não atrapalhar as investigações. Mas, através dessas imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu concluir que essa mulher, ela estava acompanhada de duas crianças e que havia furtado mercadorias do estabelecimento comercial. Inclusive, ela foi lá na delegacia e compareceu com essas imagens. De posse dessas informações, das imagens, a equipe de investigadores da SIG acabou constatando que essa mulher, acompanhada dessas duas crianças, ela foi até o estabelecimento comercial, ela teve tempo de separar algumas mercadorias e foi até o caixa. Em seguida, o que ela fez? Ao passar pelo caixa, ela faz um gesto para os filhos, para que eles peguem as mercadorias e passem escondidos pela lateral do caixa. Ou seja, já estava tudo planejado, né? Estava tudo planejado. Na mesma ocasião, ela pega as mercadorias furtadas das mãos dos filhos, esconde na sua roupa e sai do local como se nada tivesse acontecido. Após os agentes da SIG identificarem a suspeita, conseguiram apurar também o endereço, foram até lá e, ao abordar a mulher, ela acabou confessando a prática do furto e admitiu também que utilizou dos filhos ali para praticar o crime. Inclusive, ela falou para os policiais que orientou as crianças como elas deveriam fazer, como elas deveriam furtar essas mercadorias, né? E aí, o policial esperto falou assim, qual que é a idade do seu filho? Ela falou que as crianças possuem 3 anos e 6 anos de idade. Olha que absurdo! Ela foi conduzida à sede da SIG, onde foi formalmente ouvida em declarações e confessou toda essa prática delitiva aí, né? Confessou ter praticado esse furto e ela poderá ser processada pelos crimes de furto e corrupção de menores e pode ser condenada a uma pena máxima de até 8 anos de prisão. É pouco, né? É pouco. Mal caráter, utilizando os filhos menores de idade para cometer esse tipo de furto aqui na cidade de Terezagôs. Complicado. Eu falo sempre, né, que o crime, ele nunca sai impune. Pode ser que você furte aqui, furte ali. Ah, eu estou de boa, mas uma hora você cai. Uma hora você cai. E utilizando as crianças de 3 e 6 anos de idade para cometer esse furto. Pode ser que as crianças nem saibam a prática delituosa que estavam cometendo ali. Não, vai lá. A mãe vai dar um brinquedinho para você, né? Pode ser que ela tenha falado isso para as crianças. Ela induziu essas crianças a praticarem esse furto, a praticarem esse crime aqui em Terezagôs, né? Mas a casa caiu, a sirene cantou para ela na camura. E a casa caiu, deu ruim para ela e ela foi lá na delegacia, teve que se explicar. E eu volto a dizer, tá? Eu volto a dizer, a polícia vai a fundo, a polícia investiga e se ela for condenada, ela pode ser processada pelos crimes de furto, corrupção de menores e pode ser condenada a uma pena máxima de até 8 anos de prisão. Aí eu te pergunto, minha senhora, você deve estar assistindo Pulseira de Prata nesse momento, né? Compensou? Compensou essa prática desse crime? Hã? Foi pega? Pode perder a guarda das crianças agora que com certeza isso vai acontecer, né? O Conselho Tutelar por se tratar de menores vai entrar na jogada. E aí, eu te pergunto, compensou? O crime compensou? É aquilo que eu falo. O crime nunca compensa. Parabéns aos investigadores da SIG aqui da cidade de Três da Goas. Alô, doutor Cabanha, nosso carinho, nosso abraço para você, toda essa equipe competente aí do SIG, investigando e chegando a fundo e resolvendo essa situação. Agora ficou ruim para essa senhora aí, né? Que vai correr o risco de ser presa, ser condenada a 8 anos de prisão e vai correr o risco também de perder a guarda das crianças, afinal são menores de idade, crianças de 3 e 6 anos de idade, né? Ó, gente, deixa eu fazer uma pergunta para você aproveitar, o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200,00 toda sexta-feira. É claro que é o grupo RCM, ó. Atenção, hein? Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. Você que acompanha a TVC, você que acompanha a Rádio Cultura FM todos os dias, acompanha o programa Pulseira de Prata, então preste atenção. Você que não participou ainda, faz o seguinte, você vai mandar a sua selfie para o nosso WhatsApp, tá? Agora, manda a sua selfie agora para o nosso WhatsApp, esse aqui, ó, 992-34-4539 e aí tira aquela selfie caprichada do Rodrigo Lucas, manda para a gente e aí você já está participando. Antes disso, você tem que colocar a nossa palavra-chave. Qual que é a palavra-chave, Nakamura? Esse é a tela para mim aqui da palavra-chave, é Sol Imóveis. Aqui, ó, Sol Imóveis, a nossa nova palavra-chave do Pulseira de Prata. Então você vai participar com a gente, vai mandar aí a sua selfie e já vai estar participando, tá? Tem outra promoção rolando também, você vai receber o link aí, são duas promoções, tá? A primeira é a promoção Pix Verde Amarelo, onde você tem que colocar a nossa palavra-chave, que é Sol Imóveis. A segunda é a promoção do Dia dos Pais, que ainda está rolando, afinal, todo esse mês é dedicado a todos os papais de Três Lagos e toda a nossa região. Então você vai receber esse link, você vai clicar lá e já vai concorrer aí a prêmios e brindes para o seu papai. Gostou? É, meu querido, só o grupo RCN de comunicação que presenteia você que está em casa acompanhando a gente, tá? Então já manda a sua selfie para cá, 992-34-45-39. Vamos para a selfie, Nakamura? Vamos para a selfie? Diretor, ó, presta atenção nessa pose agora aqui, que o galã da TVC vai fazer. Atenção, pose de milhões. Vamos lá? Show! Ih, bugou? Ah! Achei que tinha bugado, Nakamura. Achei que tinha bugado. De novo, de novo. Vai, 3, 2, 1, foi, Nakamura! Aí, foi mal. É que tem que falar o 3, 2, 1, né? Eu esqueci. É que tudo aqui foi como nós combinando, né? A gente combina sempre antes de fazer. Se sair erro aqui é porque nós combinamos o erro. O erro aqui também é combinado. Não tem essa, fio. Aqui é tudo combinado. Ó, deixa eu mandar um abraço às empresas que estão participando com a gente dessa promoção. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Posto BR, Niquei e Paraty. Quero mandar aquele abração também, pessoal, da Trilhas da Amazônia, Toarex Seguros, Alto Oeste, Cebolé Consórcio. Alô, Aninha, beijo pra você. WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, nossos parceiros, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial e Elétrica 13. E também tem a Três Lagoas Solar. Nosso carinho, nosso abraço a toda a equipe. Fica ligadinho lá na TV, fica ligadinho no rádio acompanhando o nosso programa, tá bom? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Manda a sua selva, manda a sua selva. Nossa, diretor, acho que eu tô precisando tomar um pouquinho de água, né? Deixa eu, deixa eu... É, eu vou chamar o Jean, vou moer as palavras, né, um pouquinho, né? Vamos lá. Olha, a Polícia Civil cumpriu o mandato de prisão expedido contra um homem de 23 anos, suspeito de esfaquear e matar outro homem de 43 no distrito de São Domingos, em Água Clara. Em razão de uma discussão ocorrida num bar, presta atenção nisso que eu tô falando pra você. Porque eles discutiram num bar e, de acordo com a polícia, no dia 15 de julho, o suspeito e a vítima estavam ali ingerindo bebidas alcoólicas, tudo por conta da marvada, né? Essa bebida alcoólica. E, em um determinado momento, houve uma discussão entre eles. A vítima tinha ali com o terceiro uma certa desavença, tava devendo, ou seja, eles entraram em briga e, em seguida, saíram do local. E o suspeito disse que ia voltar pra matar a vítima. Aí, a vítima foi pra outro bar. Quando estava sentado, o suspeito veio ali por trás e desferiu um golpe de faca em suas costas. Covarde, né? O suspeito perseguiu a vítima pra dar mais golpes, mas não conseguiu. A vítima foi socorrida e ficou mais de um mês internada e, infelizmente, ontem acabou morrendo. O suspeito, depois que a vítima foi socorrida, ainda teria quebrado os vidros e furado o pneu do carro dela. Olha que barbaridade, que crueldade isso. A polícia civil, diante dos fatos, representou pela prisão preventiva desse suspeito e foi deferida aí pelo Poder Judiciário e cumprida ontem. Esse suspeito de praticar esse crime, ele vai responder pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, que vai agravar um pouquinho mais a situação dele, né? Porque ele impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, ele atacou a vítima pelas costas. Ele deu uma facada pelas costas, não tinha como a vítima se defender. Motível fútil, uma briga, por causa de uma dívida. Ou seja, eu tô devendo pra você, beleza, vamos conversar, a gente resolve, eu pago, a gente parcela, não tem problema. Eu não tô falando aqui que eu não vou pagar e tudo mais. Mas o cara não quis saber. O cara chegou e meteu a facada lá e agora ele vai responder por homicídio duplamente qualificado. Esse aí, meu querido, vai ficar preso aí um bom tempo. Mas a gente sabe, né? As nossas leis como são, né? O cara vai lá, passa o flagrante, ele se esconde e tudo mais, e aí ele é solto. Nesse caso aí o cara vai ter que responder por isso, né? Vai ficar engradado com certeza. Olha, durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, dois homens foram presos por posse de drogas na BR-158. O Jean Martins tem todos os detalhes. Vem cá, vem mais pertinho. Enche a tela do pulseira, vai lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. Boa tarde, Rodrigo. De acordo com a ocorrência, a PRF Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina nas proximidades do quilômetro 95 da BR-158, por volta das 10h15 de ontem, momento em que os agentes ordenaram a parada ao veículo GM Porsche Sedan de cor prata, o qual era conduzido pelo homem de 30 anos e de passageiro estava o homem de 26 anos. Ao abordar o veículo, os policiais sentiram forte odor de maconha dentro do carro, sendo realizado busca pessoal e veiculado. O momento é que encontraram no bolso do homem de 30 anos um cigarro de maconha, que segundo o mesmo, estava consumindo juntamente com o homem de 26 anos. Com o passageiro do automóvel, também foi encontrado uma pequena porção de rachixe, pesando aproximadamente 4 gramas, o qual informou que era para seu consumo próprio. Porém, em uma mochila no banco traseiro do carro, foi encontrado uma bucha de substância que aparentava ser maconha, pesando aproximadamente 200 gramas, 12 pacotes de papel de seda para fumo, um rolo de papel filme usado para embalar drogas, e um pote de vidro contendo diversas unidades de cigarro de maconha, parcialmente consumido, pesando aproximadamente 40 gramas. No bolso do condutor do carro, foi encontrado também a quantia de R$ 705. Diante dos fatos, os autores foram encaminhados juntamente com a droga, o veículo e os objetos apreendidos para a delegacia civil para as devidas providências. No total, foram apreendidos 4 gramas de rachixe, 240 gramas de maconha e R$ 705 em dinheiro. Tentaram dar o golpe, né? Tentaram dar o golpe nos policiais, que foram mais ligeiros, foram mais rápidos, e conseguiram, então, aprender isso aí. Não, senhor, só estou fumando um cigarrinho aqui. Eu, meu amigo, eu, meu amigo aqui, nós estamos dividindo o cigarrinho. A ervinha do mal, nós estamos aqui, bolando o cigarrinho. Estamos só dando um tec, é, meu irmão, estamos dando um tec aqui, ó, ó. A polícia chegou e foi lá e grampo nos dois. Tá certo, não pode, né? Não pode, isso não pode acontecer. Parabéns aos policiais ali na cidade de Paranaíba. Aliás, um beijo para você de Paranaíba que está acompanhando a gente. Como é que é a sirene? Como é que é a sirene? Aí, meu querido, essa é a sirene que mais toca em Três de Agosto e toda a nossa região. Vamos aqui. Ei, ei, Nakamura, faz favor, põe aquela música que eu pedi para você, para a gente combinou. Ei! Meu São Paulo está na semifinal. Aliás, como eu passei sufoco nesse jogo, viu? Ô, meu Deus, não faz isso comigo não, Rogério. Rogério Sêne. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. E vai ser sufoco é contra o Flamengo, né? Vou dar um abraço aqui, meus amigos flamendistas. Tamo junto. Ai, que alívio. Tamo na semifinal. Tomara que passe, viu? Vamos para o intervalo? A gente volta já. Ai, meu São Paulo. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Estamos de volta com o nosso pulseiro. E o pessoal mandando mensagem aqui pra mim, falando que o São Paulo vai perder, né? O seu São Paulo vai perder. Rapaz, eu confio no meu São Paulo. Eu confio no Rogério Senna. Às vezes, quando ele não dá susto na gente. Como deu susto agora, né? Mas tá bom, tá bom. Estamos na cena final. Chegamos até aqui, ó, olha o discurso de perdedor. Chegamos até aqui, tá ótimo. Não tem problema, não. Não tem problema. É contra o Flamengo. Vamos triturar o Flamengo aqui, tá? Vamos triturar. Você vai ver. Ó, continue participando com a gente, mandando a sua mensagem, mandando a sua selfie. Tamo junto aí. Participa a promoção Pix Verde Amarelo, que é então pra você na próxima sexta-feira. E também a promoção Agosto dos Pais. Pra você participar, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp, que tá liberado pra que você participe. Pré-selecionaremos na segunda-feira também, tá? Então manda a sua selfie, importante que você vai sair aqui na telinha do Pulseira de Prata, tá? Olha, na tarde de ontem, a equipe do SAMU, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Transdagoas, realizou o parto da pequena Lindsay durante a uma ocorrência. Após o chamado do pai, o Gabriel, a viatura se deslocou até o bairro Novo Oeste. A viatura chegou lá e se deparou com a gestante, a Ketlin Vicentina, de 32 anos. Ela já tava em trabalho de parto. Ela percebeu que o procedimento precisaria ser realizado na própria residência. Falou, não, não vai dar tempo. A equipe composta pelo médico Voade, também a enfermeira Karine, o condutor socorrista Rogério Moreira Gomes e a acadêmica de medicina Ana Yara Ribeiro, prestaram aí toda a assistência necessária pra que o parto ocorresse da melhor forma tranquila aí, né? Na ocasião, o pai foi convidado, inclusive, a cortar o cordão umbilical que liga ali o recém-nascido à mamãe. Olha só que bacana, marcando ainda mais esse momento especial, né? A pequena Lindsay nasceu, chorou forte, acordada, saudável. A mamãe e o papai recém-nascido também foram recebidas no hospital. Inclusive, né, diretor, nós temos aí o vídeo que o doutor passou. Tá aí a imagem aí, pessoal, dentro da ambulância. Olha só que bacana, que momento histórico pra essa mamãe, pra esse papai também. Nós temos o vídeo do médico que fez esse parto aí. Vamos ver o que ele fala pra gente. Bota na tela. Olá, pessoal. Eu me chamo Ed Vilela, sou médico, atuo aqui no SAMU. Tô vindo aqui pra contar pra vocês hoje de uma ocorrência que aconteceu, que teve um parto. Então, tudo começou primeiro, como todas as ocorrências do SAMU, pela ligação. O solicitante ligou, entrou em contato com a gente, era o marido, o pai da criança. Relatando com a gestante, que estava na sexta gestação, estava no trabalho de parto e estava com a bolsa rota. Então, pela chance do bebê vir rápido, a gente foi com a unidade avançada. Chegamos no local, realmente, batia com o que o solicitante falou. A gente aguardou umas três contrações e, de repente, a bebêzinha veio ao mundo. A gente fez o parto e ocorreu tudo bem, graças a Deus. Como a gente trabalha com muita coisa ruim, quando acontece um parto, nossa equipe fica muito feliz, a gente ganha o dia. E foi isso que aconteceu. Estão todos felizes, os pais estavam também muito felizes, todos calmos também. E tudo fluiu da melhor forma possível. Bom, é isso. Um abraço e espero que aconteçam mais ocorrências como essa. Valeu, doutor. Deixa eu mandar um abraço aqui ao médico Vade Rodrigues, a enfermeira Karine Bianco da Cruz, o condutor socorrista Rogério Moreira Gomes e a acadêmica de medicina Nayara Ribeiro Slompo. Eles que prestaram ali toda a assistência necessária para que esse parto ocorresse da melhor forma possível. Parabéns a esses guerreiros. Eu falo sempre, o SAMU são os guerreiros nativos, eles salvam vidas realmente, se dão para salvar vidas. Um beijo ao papai, um beijo à mamãe, um beijo à pequena Lindsay, que nasceu aí com choro forte, como eu falei, acordada e saudável. Mamãe e o papai aí, um beijo para vocês, tá? E agora é continuar, né? Dar os cuidados necessários pós-parto aí. Olha só que imagem linda, maravilhosa, né? Você imagina você participar de um momento desse aí? É uma coisa maravilhosa, né? São só esses guerreiros aqui de Três Lagos que fazem esse tipo de ação aí, que salvam vidas. E realmente, uma ocorrência inusitada que aconteceu aqui em Três Lagos nesse parto. Inclusive, acho que a gente já tinha trazido aqui no Pulseira, se eu me recordo, alguns meses atrás também, a gente trouxe uma ocorrência parecida como esta, né? Aqui em Três Lagos. Então, parabéns a vocês, guerreiros. Alô, doutor Rodrigo, toda a equipe do SAMU aí. Parabéns, viu? São notícias como essa que deixa a gente, né? Saindo aí para esse final de semana, deixa a gente feliz da conta. Parabéns, mais um anjinho que chegou aí, que seja bem-vinda e com certeza vai ser bem cuidado, bem cuidada pelos papais aí, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa aí, olha. Após perder o controle da direção, o motociclista sofreu uma queda. É isso que eu estou lendo aqui mesmo? Deixa eu chegar mais perto, eu estou lendo isso aqui mesmo. O motociclista, ele sofreu uma queda de aproximadamente 4 metros de uma ponte. O Jean Martins tem todos os detalhes e traz para a gente essa história, enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Olha, Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 14h40 de ontem a conferência à rua Coronel Augusto Corrêa da Costa para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os agentes constataram que se tratava de uma queda de um motociclista, onde o condutor, o homem de 21 anos, seguia com a sua motocicleta, uma Honda CG, pela avenida Augusto Corrêa da Costa, sentido oeste e leste, quando perdeu o controle de direção em cima da ponte de madeira da Maria Augusta, vindo a cair no córrego, a uma altura de aproximadamente 4 metros. Devido à queda, o condutor reclamava de fortes dores, sendo acionado o cubo de bombeiros, o qual realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima até a Santa Casa para receber todos os cuidados médios. O condutor da motocicleta foi submetido ao teste de alcoolomia, ao teste de plafonte, constatando 0,05 miligramas de álcool por litro de ares perito pelos rumões, sendo confeccionado multa por dirigir veículos sob influência de álcool. que o condutor permaneceu sob cuidados médicos. A queda resultou em danos materiais na motocicleta. Rapaz, que prejuízo, hein? A marvada aí, né? O cara tomou todas ali, foi passar na ponte, acho que ele estava vendo três pontes ali, por isso que ele caiu, né? Ei, rapaz, vou te falar, bebida e direção não combina, gente. A gente fala sempre aqui no Pulseira, né? Beber e dirigir, você pode ocasionar um acidente, você pode matar pessoas e tem que responder por isso. Nesse caso, o cara acabou caindo ali de 4 metros de altura. Rapaz, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu com ele. Vamos seguindo com o nosso programa. Eu tenho uma dica especial para você. Atenção, a maior clínica odontológica, na verdade, a maior rede odontológica de Três da Goz em toda a região, está aqui presente em Três da Goz, dois anos já e quer presentear você. Atenção, você que está cabisbaixo, não dá aquele sorrisão mais, ó. O Oral Unique Implantes, agende já a sua avaliação. Olha o recado que a Cláudia Raia tem para você. Roda lá, diretor. Ah, bem, o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes Dentários, é na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Tá certo, Oral Unique aqui em Três da Goz. Um abraço especial a toda essa equipe maravilhosa da Oral Unique. Já sabem, né? Implantes Dentário, de qualidade, com profissionais capacitados. Você encontra lá, Rosário Congro, 3.160, ali na Quinta da Lagoa. Alô, doutor Luiz Guilherme, toda essa equipe maravilhosa. Nosso carinho, nosso abraço pra vocês aí, tá bom? E olha, a Polícia Militar foi acionada na manhã de ontem até o bairro Novo Oeste. Porque, de acordo com informações de uma denúncia anônima, no local havia uma motocicleta abandonada, sem as rodas, aparentando ser produto de furto. Os policiais foram até o local e constataram que essa motocicleta que você vai vendo, você que acompanha a gente pela TVC aí, realmente era produto de furto. A moto foi encaminhada ao terceiro DP e agora vai ser encaminhada novamente aí ao proprietário. Você vê, né? Os caras furtaram a motocicleta, deve ter acabado a gasolina, né? Deve ter acabado a gasolina. Os caras deixaram a motocicleta aí e deu ruim, né? Deu ruim porque abandonaram a motocicleta. Se eles iam vender a motocicleta, não deu certo. Eles levaram pelo menos o pneu ali, né? O prejuízo é menos de valia aí porque levaram só o pneu da motocicleta. O pneu vale menos que a motocicleta inteira, né? Então, pelo menos isso, o proprietário da motocicleta está dando graças a Deus. Agora, esses indivíduos aí, eles roubam, eles furtam, eles não estão nem aí. Não estão nem aí. De repente, essa motocicleta poderia ser de um pai de família que trabalha, que precisa da motocicleta para trabalhar. Graças a Deus, foi recuperada e aqui elencar também um belo trabalho aí da Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Três Lagoas. Nosso carinho, nosso abraço a vocês que estão acompanhando aí o pessoal do 2º Batalhão de Polícia Militar, tá bom? Gente, não temos tempo mais para nada. Ah, que pena, né? Mas eu volto com você na segunda-feira. Bom fim de semana para você. Que Deus te abençoe. Que seja um fim de semana repleto de muita paz, de muita saúde. E um fim de semana com festa. Tem festa do folclore aí, você vai para a festa do folclore aí, ó. Vai lá, participa da festa do folclore, é uma festa bacana aqui na cidade de Três Lagoas. Hoje tem o quê, produção? Hoje tem Rio Negro e Solimões, né? Rio Negro e Solimões, no sábado tem Daniel e no domingo tem Henrique e Diego. Você vai no... Ah, o Ricardinho falou que vai no show do quê? Ricardinho e Solidão? Ricardinho... Essa dupla é boa, Ricardinho e Solidão. Tamo junto, gente. Beijo para você. A gente volta na segunda-feira aqui no meio do seu, no nosso Pulseira de Prata. Tchau, obrigado. Valeu. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro, Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Apoio Oral Único. Apoio Oral Único. Apoio Oral Único. Apoio Oral Único.